assistindo o vídeo aqui do meu amigo Marcelo Tomaz ele fala sobre as botinas da Oakley a Oakley desenvolveu botinas a pedido do exército americano de 2000 a 2012 esse projeto e depois lançou isso no mercado e por que que eu quero falar sobre as botinas da Oakley na verdade o que nos trouxe hoje disponível para o mercado a botina da Oakley em 2000 e a partir de 2002 ela chega para nós e aí nós conseguimos ter acesso a essa tecnologia que foi empregada para o exército americano e isso nos traz para o nosso dia a dia equipamentos com esse intuito de atender aos mais diversos padrões e os mais diversos campos e terrenos e objetivos e fins que são as botinas e hoje o que que eu quero trazer para mostrar para vocês uma botina que é feita aqui no Rio Grande do Sul uma botina da dax uma botina muito interessante muito legal essa é uma botina que ela é feita com cabedal de couro então essa ponta dela aqui na frente aqui assim é toda em couro o que que ela tem ela tem os detalhes em cordura em cordura 500 que deixa ela também extremamente resistente a palmilha dela é uma palmilha bem confortável e por dentro a forração que ela tem aqui dentro aqui ó é uma forração acolchoada de 5 milímetros parte de baixo do solado também o solado que ele tem aqui todos esses detalhes para poder agarrar e fixar bem em qualquer terreno ela tem embaixo do solado dela para ficar firme resistente assim é um solado em PVC de extremamente leve e com uma dureza é muito interessante falar muito resistente essa dureza porque ela chega até 45 shorts de dureza se não estou enganado esse sistema dos cordão do cadarço que ela tem sistema e ele tem aqui uma presilha que fica e a gente consegue de forma rápida fazer o engate para poder amarrar o seu coturno esse coturno aqui é um coturno com uma altura menor com uma altura dele mais baixa tem coturno mais alto também e coturno que ele fica tipo uma botinha o que que eu quero trazer para vocês aqui não é o único coturno que tem no mercado brasileiro tem vários outros coturnos no mercado brasileiro mas o que eu penso assim em função desse coturno que está aqui atrás aqui que o Marcelo está apresentando que é um coturno da Oakley esse coturno da Oakley é o que deu a entrada no mercado para equipamentos como este aqui que é feito hoje pela tática o DAX e tem assim como a DAX tem outros fabricantes no Brasil recentemente eu tive no Vietnã e aí vou mostrar uma imagem minha aí no Vietnã onde o local estava cheio d'água e eu não tive preocupação nenhuma de onde eu ia ficar se eu ia onde eu ia pisar ou coisa parecida então eu caminhei de forma bem tranquila mesmo tendo água e eu não me preocupei não que a bota seja impermeável ela não é impermeável mas essa altura de solado e essa proteção de couro que teve aqui me deixou tranquilo na hora de eu me movimentar para algum lugar e o outro mesmo no ambiente que tinha poças de água estava bem úmido então a gente trouxe aqui para vocês só em função de que é um equipamento que não é com relação a armamento que normalmente é o que eu falo mas um equipamento também que a gente utiliza muito no nosso dia a dia que são esses boots esses coturnos ou essas botas táticas que a gente tem eu vou colocar o contato da tática o DAX tá onde você pode adquirir esse tipo de boot e não só esse como outros e como também outros equipamentos que a DAX também tem fala pessoal espero que tenham gostado do vídeo aí se gostou dê um joinha compartilhe com os amigos aí se inscreva no canal porque tem muitos vídeos interessantes daqui para frente valeu meu amigo Marcelo Tomaz falando sobre ela a botina que ele tem e aqui eu tenho comigo ei peraí que eu tô gravando